Primeiro, dar parabéns para um evento que eu achei que foi magnífico, porque esse aqui promove a união das pessoas. Eu acho que o país nosso tem que se juntar, igual está se juntando aqui. E nós temos muita gente boa, muito varejo de loja física boa, que pode transformar em ponto com. Muito ponto com novo que vai surgir. A molecada nossa aí gosta de redes sociais. Já sabe que hoje o Brasil está à frente disso hoje. Então eu acho que, primeiro, parabenizar pelo evento, que vocês estão de parabéns em promover, porque isso provoca que as pessoas comecem a ver que nós temos capacidade de ter uma venda no ponto com como em qualquer país do primeiro mundo.